Seu outtaventura não, xara Vai põ europ4 ta do papo Poi sua ilevatora, não f*** Quebrou o carro agora consegue Viajou Oh vai erra, vai erra Vocês escutaram a vauz da Duda de fundo quando o Leon não falou? oh non non, aquele cara falou C****, que papo, teve Eu escutei, eu escutei de fundo. Quer que eu puxa o VAR? Puxa, puxa o VAR. Caralho, vai ter VAR. Vou puxar o VAR aqui, né? Que o senhor falou que ouviu a voz de fundo aí. Ouviu a voz da Miranda de fundo aí. Tem voz de fundo aí? Ih, vai buscar no VAR. Puxa o VAR, puxa o VAR, rapaziadinha. Puxa o VAR, alguém, puxa o VAR, alguém. Não, Jair, vai ficar na molecagem. Puxa o VAR, alguém. Não vai, não vai, não vai, não vai. Puxa o VAR, alguém. Não vai.